Olá pessoal, hoje nós vamos de pincel leque. Olha que maravilha! Lindo esse pincel, né? Dicas de pinceladas de pincel leque, pessoal. Vamos lá! As possibilidades que o pincel leque nos proporciona, tá? Ok, pessoal? Essa maravilha que é esse pincel leque. Olha só, o pincel leque, quando molha, ele fica assim, ó, aí para vegetação é ótimo, porque você pode fazer a grama, usar busto, né? Olha só que lindo, pessoal! Eu amo esse efeito. Você pinta por baixo o fundo mais escuro e por cima você vai dando o efeito de luz com o mais claro, né? Fica um efeito bem legal. Aí aqui o acabamento que vai dar é você, né? Você que sabe o melhor efeito que você vai querer. E você também pode fazer, ó... Ótimo para a textura. Aqui, ó, não tá sendo minha intenção, mas é uma dica super boa também, É você fazer asas de pássaro, de águia, borboletas, para fazer uma coisa mais moderna, inovadora, ideal. Treine aí! Aqui eu tô mostrando os vários movimentos que você pode dar, né? Para fazer vários tipos de pétalas, de flores, usa aí a sua criatividade, abuse da sua criatividade. É bom sempre que for fazer esse efeito, você botar sempre o branco para clarear mais a cor e fazer um degradê legal, né? Vai ficar um efeito bem massa. Bom, pessoal, a gente pode fazer os pinheirinhos, ó... Lembrando que é sempre o mais claro em cima do escuro, pessoal, para dar o efeito de luz, tá? Use o amarelo, use o verde mais claro, vai ficar um efeito bacana. Faz uma cor escura por baixo, aí por cima você vai colocando a luz, né? Vai botando assim, ó, as pontinhas, as laterais, que é porque o pinheiro ele vai afinando, né? O cúmulo. E o pincel, se você fizer assim, ele abre, aí fica aí um efeito bacana de pinheiro. Eu quero frisar que aqui são dicas para iniciantes, tá, pessoal? Para pessoas que estão querendo iniciar na pintura. Eu sei que nunca é demais aprender, a gente nunca sabe de tudo, mas são dicas simples, básicas, para quem está querendo iniciar na pintura. Vamos de azul, fita locianina. Acho lindo esse azul, pessoal. Aqui também vai ser uma flor. Dessa vez eu vou usar o azul com um pouco de branco para fazer um efeito mais interessante. Vou colocar um pouco de branco aqui, né, para dar um efeito legal. Vá treinando com paciência, mão leve, o movimento quem dá é você. Pressiona, puxa, para afinar mais a pétala, puxa e solta. Aqui o final da pétala que entra, vai ser mais fino, aí você levanta o pincel e puxa a ponta. Olha só que efeito legal, né? Eu sei que dá um movimento para onde você quer que as pétala vá, né? A tinta que eu estou usando é a tinta acrílica, pessoal. Acrílica, seca super rápido, mas dá para trabalhar. E aí você consegue dar um efeito bem rápido. Pegar mais branco. Vou fazer o degrado aí das pétalas. Olha só. Desculpa a mão na frente, gente. A mão e a sombra, eu estou aprendendo a gravar ainda. E agora você coloca um amarelozinho. E fica show! O seuzinho mesmo desse. O ideal aqui é você ir colocando o branco com um pouquinho de amarelo, para ir dando aquele efeito legal. Vai colocando amarelo, vai colocando os pontinhos de amarelo e os pontinhos de branco, para fazer os pontos de luz. Vai ficar bem legal o seu trabalho. Use sua imaginação, faça flores margento, com branco, vai ficar belíssimo. Vermelho ou azul, faça a que você mais goste, as suas cores preferidas. Faça belos florais com essa técnica do pincel leque. E aí Aqui, ó, ideal para fazer textura, estampas. Esse é um pincel ideal, gente. Para quem trabalhar com esse tipo de coisa. Que queira fazer umas listras, um estampado, uma textura da sua tela. O pincel leque é ele. Olha só, que efeito legal. Você dá o movimento que você quiser. É só treinar, pessoal. E você consegue os efeitos bem legais. Pois bem, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, deixe seu joinha. Se inscreva no canal, pessoal. Para ajudar o canal a crescer. E para receber mais dicas como esta, né? Você que gosta de arte, que quer aprender, está disposto. Esse é o caminho, pessoal. Vamos lá. Abraço. E aí E aí E aí